Pessoal, bem-vindos novamente, então, para mais uma entrevista aqui do canal. Hoje eu recebo a maravilhosa Karine Teres, de quem eu sou muito fã, já tinha entrevistado antes, mas agora ela está aqui para falar de um trabalho que eu considero muito especial da carreira dela, eu acho que ela também considera um trabalho muito querido, que é o Riscado, que está completando 10 anos agora, enfim, de produção e de lançamento. Karine, me conta, primeiro, como é que você está aí nessa fase de isolamento, e se tu já tinha percebido que o tempo voou e que já fazem 10 anos do Riscado, como é que é olhar para trás e lembrar do filme? Eu estou, enfim, o isolamento está acontecendo há tanto tempo que são várias fases, são várias épocas, agora tem uma coisa de conseguir produzir o que é possível de dentro de casa, em termos de roteiro, de escrita, planejamento de projetos e tal, e começando a entrar numa fase de esperança de que a gente possa vencer essa pandemia logo, e que a gente possa voltar a alguma atividade. Estou com saudade de sete, de filmagem, de trabalhar, mas estou feliz de ter o privilégio de poder estar em casa, protegida de uma doença terrível que está levando embora tanta gente. É uma tragédia horrorosa que podia ser menos horrorosa, mas a gente mora no Brasil, né? Exato. Então, a gente está vivendo, eu acho que vivendo tudo de uma maneira muito pior do que poderia ser. Mas, enfim, então é isso. Estou conseguindo ficar em casa e trabalhar de casa no que é possível, né? O Riscado, 2020, completa dez anos que a gente filmou. Ele foi lançado em 2011. Mentira, o primeiro festival foi em 2010 ainda, né? Festival do Rio. Estava grávida. O irmão está na aula virtual e ele está aqui comigo. Estava grávida deles quando passou no Festival do Rio, que foi a primeira vez que passou no Brasil e que as pessoas... Foi uma sessão muito especial no D1. Tinha, sei lá, estava lotado de a gente sentado nos corredores. E eu lembro que a minha Elô, que é a parteira, né? Que acompanhou a minha gravidez, ela falava Você não pode se emocionar muito. Você não pode ter muita agitação. Porque a gravidez de gêmeos, por mais que a minha gravidez tenha sido muito saudável, é sempre uma gravidez mais delicada, né? Mas foi uma noite muito emocionante. E é um filme que realmente transformou a minha vida. A vida do Gustavo, diretor também, que era meu marido na época. E eu ainda não vi. Eu não vi esse filme. Pois é, não vi esse filme ainda. Mas a gente vai resolver isso em breve. Mudou muito as nossas vidas, né? A gente... Eu era atriz já há muito tempo. Gustavo tinha estudado cinema. Tinha feito um documentário chamado Pretérito Perfeito, que é um documentário que eu gosto muito. E eu tinha muita vontade de estar no cinema. Mas em 2010, a gente estava ainda num processo de retomada, em que não existia ainda uma indústria. Eu não sabia onde fazer teste. Não tinha acesso às pessoas, né? Eu era uma atriz completamente desconhecida, que trabalhava no teatro alternativo. E tinha outras fontes de renda. Tive um milhão de profissões, assim, pra me manter. E estava muito angustiada, estava muito cansada, pensando em desistir. E resolvi escrever um curta. A ideia era que fosse um curta. Falei com o Gustavo, pô, vamos fazer um curta, porque a gente não consegue fazer sem dinheiro. E pelo menos a gente vai pra festival, viaja e consegue mostrar alguma coisa. E de repente... Não, o Benzinho é muito depois, filho. E aí, assim, foi. Eu nunca tinha escrito um roteiro, já tinha lido alguns. Eu tinha essa ideia, né? Sobre o que eu queria falar. Eu tinha muita essa angústia do... Do que significa a sorte na carreira das pessoas, né? O riscado é sobre uma atriz, porque é a carreira que eu conheço melhor. Mas ela se aplica a qualquer carreira. Eu ficava pensando, pô, eu... As pessoas que vêm em meu trabalho gostam do meu trabalho. Eu estudei pra caramba. Eu sou dedicada, eu sou comprometida, eu sou apaixonada pelo que que eu faço. Por que que eu tô aqui tendo que fazer outras coisas pra me sustentar e não consigo viver do meu trabalho de atriz, né? Espera, a gente cada um curta. Escuta a história, menininho. E aí, é... Eu tava muito nessa angústia, pensando se... Eu pensava, pô, talvez eu não seja talentosa. Talvez eu tenha que desistir. Talvez não tenha acontecido nada até agora por causa disso. Eu falei, ah, vamos... Pega o carregador do celular pra mim, filho. Vamos tentar o curta. E aí escrevi o curta baseado nisso. Aí a gente... O Gustavo trabalhava com o Cavi na época. Não sei se você sabe quem é. Ele é da Cavi, de aqui no Rio, que é uma locadora, que é uma das únicas que existe até hoje. E que nessa época tava começando a produzir filmes. Tá lá no meu quarto. Ele tinha produzido... Eles tinham produzido junto um curta, que passou em Cannes e tal. Ganhou vários prêmios. Que chama Distração de Van. Curtinha lindo. E aí com esses prêmios, né? Ganha prêmio de pós-produção. Ganha dinheirinho e tal. E mais um dinheirinho da gente. A gente juntou esse esquema e produziu os primeiros quatro dias de filmagem do riscado, que até então seriam curta. E todo mundo muito feliz. Os amigos todos trabalhando naquele esquema, né? Por amor. Figurinistas. Todo mundo, né? Fotografia, direção de arte. Todo mundo trabalhando no amor. Filmamos esses primeiros quatro dias de muita alegria, muita felicidade. E aí começou o processo de montagem. E aí eu nunca vou esquecer. Um dia tô eu em casa. Gustavo liga. E fala assim, olha, tô com uma questão aqui que a gente já tentou de tudo. E esse filme não é um curta. Porque curta tem que ter no máximo 20 minutos. E um curta de 20 minutos já não entra em festival nenhum. Já não passa lugar nenhum, né? O tempo bom de curta é até 10 minutos. Ele falava que o máximo que eu consegui foi transformar em 20 minutos. E mesmo assim não fica bom. Quando eu tento diminuir fica ruim. É um longa. Esse filme não é um curta. Eu chorei a noite inteira. Porque eu falava, poxa, eu quero fazer um curta. E nem isso eu vou conseguir. Porque você agora inventou que tem que ser um longa. Fiquei com raiva dele. Briguei. Falei, pô, deixa de ser ambicioso. Vamos fazer um curta, gente. Depois faz um longa. E ele, não, é um longa, é um longa, é um longa. Enfim, ele conseguiu me convencer. Pegou esse material que a gente tinha, né? Dos primeiros quatro dias de filmagem. Levou no Canal Brasil. Mostrou lá. E o Canal Brasil gostou. E fez um esquema de pré-venda. Eles compraram o longa. E deram dinheiro pra gente. Que na época foi 50 mil. E com esses 50 mil, a gente trabalhou mais seis meses no roteiro. E filmou mais oito dias. E com esse dinheiro, a gente conseguiu pagar, sei lá, transporte, gasolina, comida das pessoas, né? Algum esquema, assim. Foi uma loucura. Teve um dia que tinha cem pessoas no set. Um filme que tinha 50 mil, entendeu? Tinha cem pessoas no set, assim. E aí... Jura? Refilmamos algumas sequências. Inclusive... Esse filme deu trabalho. Muito trabalho, filho. Inclusive, a sequência final das bananas, que até estão aqui na minha casa... Aqui, ó. Você ouvi ali... Como é que fazia assim, mãe? Espera aí, filho. Aqui, ó. Assim, ó. Criança me ensinando a tecnologia lá. Valeu, as bananas. As bananas que aparecem no final do riscado, né? Naquela cena. São dez bananas. Elas foram distribuídas, assim. Algumas pessoas têm essas bananas. Essa sequência foi refilmada. Quando a gente fez na primeira filmagem, foram... Eram pouquinhas pessoas com umas bananas de isopor, assim. Ficou meio pobrinho pra ser o filme do francês, né? E aí, depois a gente refilmou. Foi esse dia que tinha cem pessoas no set. Bailarinos. Meu Deus! Refletores gigantes naquela piscina. Então... E foi uma experiência muito transformadora, porque... É o filme que tem o finalzinho. Tem o finalzinho. Ah! Tem o finalzinho. Porque é isso. A gente conseguiu juntar uma força de trabalho, né? De todo mundo muito apaixonado pelo assunto, porque... Todo mundo se identificava muito com essa situação, né? A gente... Todo mundo que é apaixonado pelo que faz... Passa por esses momentos de dúvida e, às vezes, as coisas não acontecem com tanta facilidade, né? E aí, o filme estreou no Festival do Rio em 2010 e foi um acontecimento. Era uma época que o Festival do Rio estava muito forte, que vinham curadores internacionais de muitos festivais assistir. A gente teve uma crítica na Variety, que eu morri de chorar quando eu li, assim. Aqueles que na Variety elogiam o filme de um jeito que eu nunca imaginei que fosse possível. E aí, fomos convidados para o South West, que é um festival no Texas, nos Estados Unidos, um festival de cinema independente. A gente já tinha nascido. Já tinha nascido. Aí, vocês já tinham nascido. Ah! Foi quando a gente foi para os Estados Unidos. Não, dessa vez vocês não foram, não. E aí... Isso. O filme viajou por mais de 40 festivais no mundo inteiro. Ganhamos um monte de prêmios. Quando estreou em agosto de 2011, logo depois de Gramado, né? Que a gente ganhou vários prêmios em Gramado. Foi uma distribuição super pequena, porque eu não tinha dinheiro e tal, mas fizemos uma bilheteria linda para o tamanho da distribuição. E o filme transformou a minha vida e a vida do Gustavo, né? A gente passou a existir como artista. Ele passou a existir como diretor, eu passei a existir como atriz. E estamos aí, 10 anos, um monte de coisa acontecendo. Tanto para mim, quanto para ele. Nesses 10 anos, a gente se separou. Tem filmes lindos, como esse filme aqui. Fizemos o Benzinho, né, Jair? Exatamente, lindos. E tem esse aqui no elenco, esse aqui é o Arthur. E realmente, pensar que tem 10 anos do Riscado, é isso, né? Parece uma eternidade, mas ao mesmo tempo parece que foi ontem. E, Karine, o Gustavo já tinha feito, como tu disse, um longa, né? Mas esse, na realidade, foi o teu primeiro como roteirista? Foi o primeiro roteiro que tu fez? Então, o Riscado foi o primeiro roteiro que eu escrevi. Foi, foi. Depois a gente fez o Gilda, que acabou virando série, que a gente só filmou há dois anos atrás. Vai estrear no Canal Brasil. Nós também fizemos o Gilda. Também fizeram a participação do Gilda. Acabou virando uma série. Mas o Riscado foi o primeiro roteiro que eu escrevi, sim. E o Riscado... Eu sempre li muito, né? Eu sempre fui uma leitora voraz. Então, eu nunca tinha escrito roteiro, mas eu já tinha lido alguns. E o Gustavo estudou cinema. Então, ele ajudou também nessa... Ficou mais fácil. Ficou mais fácil. Casou bem. Karine, eu ia te perguntar. Pra mim, o Riscado é muito um filme de... Eu até li uma crítica que fala que é um filme de espelhos, né? É o filme dentro do filme. É a atriz Karine dentro da atriz Bianca. Na confecção desse roteiro e também na tua interpretação, como é que foi pra ti ficar nessa linha tênue entre a ficção e a realidade? Porque eu acho que é um filme que diz muito sobre as tuas angústias, sobre alguma das tuas experiências. Como é que é se expor, se colocar na vitrine dessa forma? Pra ti foi uma angústia? Foi uma felicidade? Como é que foi esse processo de ficção e realidade pra ti? Então, as primeiras versões do Riscado tinham muitas cenas reproduzindo coisas que tinham acontecido comigo na minha carreira de atriz, na minha vida de atriz, meus perrengues de atriz. E à medida que o roteiro foi sendo trabalhado, essas coisas foram se transformando porque era uma outra pessoa, né? Era uma outra história que estava sendo contada ali. Ela, claro, partiu de angústias pessoais, de coisas que eu tinha vivido, que o Gustavo também tinha vivido, mas ele foi virando uma ficção, né? E aí a ficção toma vida própria porque na ficção, pra você criar significado, a forma de juntar as informações é diferente da nossa experiência na vida, né? Então, o filme foi ganhando vida própria, foi virando uma narrativa própria sem deixar a essência que era essa discussão, né? Sobre a importância da sorte na vida profissional de todo mundo, mas tinha ali muitas angústias e muitas dúvidas e muitas questões que eram muito minhas e de muitas das pessoas que estavam na equipe. E eu acredito que quando você compartilha as suas angústias, os seus sofrimentos, as suas dúvidas, você se sente menos sozinho porque você descobre que elas não são só suas. Você descobre que tem um monte de outras pessoas no mundo que também tem essas dúvidas, que também tem essas angústias e quando você se oferece como espelho, você também se vê no espelho. Pra mim, a arte é terapia mesmo, a arte cura. E o Riscado foi um... Nossa, foi um... Nem sei dizer um bálsamo, uma coisa que curou uma série de coisas. Ele respondeu um pouco a minha pergunta sobre a sorte e também mexeu com muita gente, falou com muitas pessoas no mundo inteiro. Não é só você que... Além de ter transformado a minha carreira, além de ter me tirado do status Bianca pra um outro status, de uma atriz que trabalha. Hoje em dia eu consigo... Não foi imediato não, tá? Demorou um pouquinho, assim. Mas hoje em dia eu consigo viver do meu trabalho de atriz. É, pois é. Eu ia te perguntar isso, Karine. Esse é um filme que, como tu disse, fala muito sobre a sorte, sobre o acaso. E eu acho que ele se tornou um filme muito querido pros atores, porque ele mostra realmente esse lado que é pegar pesado, né? De ser ator. Às vezes existe talvez uma parte do grande público que pense de forma mais glamourizada na questão do ator. E esse é um filme que mostra muito a realidade sobre como o ator depende da sorte, do acaso. E hoje tu fala que tu é uma atriz que já consegue trabalhar, que tem vários projetos. Na medida em que esse tempo passou, tu acha que a profissão de ator ela ainda depende muito da sorte, do acaso? Como é que é observar ser atriz 10 anos atrás, ser atriz agora, essas novas gerações que estão aí batalhando? Mudou alguma coisa nesse sentido desde o Escada? Acho que mudou o mercado. O mercado ampliou muito no Brasil. Então as oportunidades de trabalho são muito maiores do que eram 10 anos atrás. Hoje em dia tem as séries, tem novelas. Novelas sempre tinha, filho. Mas hoje em dia tem as séries e tem as produções de TV a cabo, né? Então aumentou o número de oportunidades, de portinhas onde você pode bater. Teve uma certa profissionalização do sistema de produção de elenco. Então melhorou muito. Eu acho que quem começa a carreira hoje em dia não passa muito perrengue. Não, vai passar perrengue, filho. A não ser que tenha uma sorte muito grande. É, não. Agora, nesse momento, tipo, impossível. Péssimo. Mas eu acho que quem começa atualmente tem mais oportunidades. Mas isso também não significa que vai ser fácil. Porque não é. Vai passar menos perrengue. E eu acho que tem uma coisa que é importante também que é saber o que você quer. O que você quer como atriz, assim, como ator? Você quer ser um artista ou você quer ser famoso, quer ser uma celebridade? Nada é contra quem quer ser famoso, quem quer ser uma celebridade. É só você saber o que você quer para você saber qual o caminho que você tem que tomar. Não adianta uma pessoa que quer ser celebridade fazer faculdade de teatro, porque não vai conseguir nada na vida querendo, né? Fazendo faculdade de teatro. Quem quer ser artista, quem quer... Aí tem que estudar, tem que ler pra caramba, enfim. Mas mesmo quem quer ser celebridade tem que ralar muito também, né? Tudo... É porque o que vaza para as pessoas são as noites de pré-estreia, os festivais. E aí parece que é a vida inteira assim, mas não é. Quando você está filmando, você trabalha 14 horas por dia, 6 dias por semana, acordando 5 da manhã, acordando 3 da manhã e ralando pra caramba, assim. É puxa. Puxado. Isso quando você consegue trabalhar. Não, você lembra... Né, filho? Era puxado, né? Quando estava filmando o benzinho. Foi puxado, faz o benzinho? Eu acordei meio dia e não queria... E não queria... E não queria... Não queria ser acordado. Foi acordado acendendo a luz. Que horas tu costuma acordar, então? Tu não queria acordar meio dia? Hoje em dia... Olha, quando eu vou dormir muito cansado, geralmente eu acordo umas 9, mas... Geralmente eu acordo cedo. 8, 7 e meio. E, Karine, agora que a gente já aproveitando também que o benzinho está aí atrás de ti nesse cartaz lindo, e comparando um pouco os dois filmes, são filmes que falam, enfim, sobre a presença feminina, né? Sobre essas mulheres que batalham. O riscado, claro, é sobre uma atriz, mas eu acho que também é essencialmente sobre essa mulher que tem sonhos, que precisa se sustentar, que precisa batalhar. E são filmes que, coincidentemente, acabam com sorrisos melancólicos, né? Tanto no Riscado quanto no Benzinho, a gente tem essa mulher ali que está vivendo um momento talvez doloroso, mas ao mesmo tempo sorri. Eu acho que são dois finais muito marcantes e que conversam bastante. A questão feminina para ti, fala um pouquinho sobre isso, são dois filmes que contemplam tantas mulheres, eu acho que contemplam a mulher que tu é, as mulheres que tu conheceu. Como é que é explorar esse universo feminino, que às vezes eu acho que segue faltando um pouco na nossa dramaturgia, assim? Certamente, isso é, falta muito, assim. A gente está começando a ganhar, a conseguir o nosso espaço, né? Ganhar nada, né? Batalhar pelo nosso espaço, a gente está conseguindo cavar os nossos espaços, mas ainda falta muito. E para mim, eu não tenho outra forma, eu não tenho outra forma. Eu até brinco, eu não sou roteirista profissional, porque eu só sei falar do que eu conheço. Se eu for contratado para escrever um filme sobre a batalha do Araguaia, eu vou lá estudar, ler e tal, mas acho muito difícil que ele seja um roteiro tão autêntico e forte quanto as coisas que eu escrevo a partir das minhas próprias questões, né? E eu acho que é importante que a gente... Meu amor, para, você vai derrubar. É importante que a gente consiga diversificar os olhares, porque é a única forma da gente evoluir, andar para frente, né? Se você fica vendo só os filmes feitos sob a perspectiva dos caras ricos, brancos, acima de 50 anos, você não vai para lugar nenhum. São filmes excelentes. Alguns dos meus diretores favoritos se encaixam nessas categorias. E eu adoro assistir os filmes deles e me inspiram e tudo. Mas quando eu assisto um filme, tipo... Sei lá, vou ver o filme da Matt Diop, que é uma diretora que fez um primeiro longa que ganhou o prêmio em Cannes também. Você olha aquilo, é uma estética completamente diferente, é um ritmo diferente, é um olhar diferente. Você fala, caramba, abre um espaço na sua cabeça, né? Você ganha novas conexões, novas sinapses se fazem no seu cérebro. Então, é assim que a gente evolui. Então, eu... O que eu posso oferecer, o que eu tenho para oferecer é a minha experiência, o meu olhar, a minha vida. E eu, como mulher, que penso muito sobre essas questões, que penso muito sobre o lugar da mulher na sociedade, sobre o tanto que a gente tem que evoluir ainda nas questões de equidade, de justiça social, de combate à violência. tudo isso são coisas que estão muito presentes, então, eu falo sobre isso, né? É o que eu posso oferecer, né? O Benzinho, ele é um filme completamente diferente, porque ele é feito já num esquema absurdamente profissional. E por mais que eu tenha escrito e tenha interpretado a protagonista, O Benzinho é um filme do Gustavo. É um olhar dele, né? Tem ali muito... É claro que o meu... A minha voz está muito presente ali. Tem muita história dele, né? Se a gente for... Tem muita história dele, porque ele vai contando o que aconteceu com a mãe. É muito... Tem muita ligação entre a mãe e a mãe dele e a Irene. Então, eu acho que por mais que seja um filme que tenha uma protagonista feminina muito forte e que se relaciona com questões femininas muito fortes, a direção, o olhar, o pensamento estético do filme é masculino. É do Gustavo, né? Foi ele que... É o filme dele. E eu acho um filme lindíssimo e nesse sentido eu acho muito diferente do... Riscado. Do Riscado. Que era uma coisa mais híbrida. Híbrida no sentido de que... Híbrida é uma palavra péssima. O Riscado tem um lugar... Apesar de também ser um filme dele, com direção dele e tal, acho que a Bianca saiu muito de dentro de mim também, assim. E, Karine, esteticamente, narrativamente, mesmo depois de 10 anos, eu ainda vejo Riscado como um filme muito único, assim, né? Em termos de vista estético, narrativo. Eu não sei se tu tem essa mesma impressão que a minha. O Benzinho, como tu disse, é um filme que é feito num tom mais profissional, é a visão do Gustavo e é um filme mais aberto, digamos assim, pro grande público. mas não sei se tu tem essa mesma sensação se hoje, quando tu olha o Benzinho, o Riscado, como espectadora, se tu também tem essa mesma impressão que o Riscado ainda é um filme muito particular, assim, e que tem essas características diferentes de estética, de narrativa, de ser um pouco híbrido também, como tu falou. Como é que é como espectadora ver esse filme hoje, não como alguém que... Não, eu sigo apaixonada pelo Riscado. Eu acho um filme incrível. Acho que a estética dele é deslumbrante. A coisa dos formatos de câmera como o elemento narrativo, tudo, assim. Eu adoro, eu sou apaixonada por esse filme. Acho ele um filme que dez anos depois continua relevante, continua moderno, continua interessante e continua um filme singular, assim. É um filme diferente. Sou apaixonada por ele. Você pode baixar o fogo pra mim? Vai lá, baixa lá. Você sabe como é que faz? E, Karine, só pra gente encerrar, quais são as tuas cenas favoritas do filme? Se teve alguma que tu sentiu mais, foi mais desafiadora pra ti? Aquela cena do Riscado pra ti que mais dá orgulho, assim, quais são as que tu poderia elencar? Ah, tem muitas. Vou começar pela mais difícil que essa é fácil de dizer. A cena do teste foi muito difícil, porque tinha um movimento de câmera muito específico que o Gustavo queria fazer e a minha personagem tinha que estar num estado de presença e vulnerabilidade e brilho, né? Muito difícil também, porque ela passa no teste naquele momento. E... Eu lembro que ele falou ou vai ser no primeiro ou vai ser no décimo quinto take. Fizemos quinze e chuta qual é o que foi que entrou na montagem. O primeiro? Quando chegou no décimo quinto, eu já não sabia mais quem eu era, onde eu tava, sabe assim, eu tava já batendo pino. porque eu acho que as pessoas não têm ideia do... Estão trabalhosos. Do esforço energético, físico que é esse estado de conexão que você tem que estar na hora de fazer uma cena. Você tem que estar ali completamente. e fazer quinze vezes ainda nesse estado, né, de energia é uma coisa que eu imagino que deve ser muito exaustiva, né? É muito exaustivo. É muito exaustivo, muito difícil. Essa cena foi muito difícil. E ela é linda e eu adoro o resultado. Acho maravilhoso. Agora, cenas que eu amo e que eu tenho orgulho são muitas, assim. Eu gosto muito dos videozinhos da Bianca. Muito, 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 muito. Um dos meus preferidos é o jantar com ela mesma, de comemoração, que ela faz sozinha com a plaquinha atriz. Aquilo ali, pra mim, me emociona até hoje. Porque eu me relaciono... É muito significativo pra forma como eu penso e como eu me relaciono com a minha carreira e as minhas alegrias e as minhas conquistas. Então, essa é um dos momentos preferidos. E uma outra que eu amo, que é uma que foi filmada em 16 milímetros, que é a Bianca estendendo roupa e conversando no telefone, que o sol tá se pondo. Aquele dia foi um dia mágico, assim, porque é isso. O sol se põe e tem um tempo que você não controla, não é? Não, é um refletor que você pode ir mexendo e controlando. Então, tudo tinha que dar certo pra gente conseguir filmar naquele momento. E o Paulo Camacho, o diretor de fotografia, ele ficava brincando. Sol, peraí, demora só mais um pouquinho, segura a onda aí, que a gente vai conseguir o plano certo. E parecia que o sol tava obedecendo a ele, sabe? E é um deslumbre de fotografia aquela cena. É lindíssima. E eu adoro a pobrezinha estendendo roupa na sala e feliz da vida que conseguiu um papel e porque tá negando um trabalho de figuração. Eu acho essa cena muito linda. E, Karine, voltando à cena das bananas pra gente encerrar a conversa, eu revi o filme ontem, eu tinha visto em Gramado, lá em 2011, e percebi que tem outra pessoa que eu adoro muito naquela cena e que na época eu não conhecia, que é a Letícia Novaes agora Letrux, né? Com quem, inclusive, já gravou o clipe do Vai Render e ela fez, eu acho que ela compôs uma música do filme. Como é que foi colocar a Letrux na época nesse filme e ver hoje ela ser essa pessoa maravilhosa que tá bombando aí no Brasil e que agora a gente revê e tem um significado muito legal agora a presença dela. Total. A Letícia é minha prima de consideração, né? A gente cresceu junto e nós somos meio que as ovelhas negras das famílias, assim, no bom sentido, no sentido melhor que pode ter, ser diferente. A Letícia também não tem artistas na família, assim como eu, agora tem, minha irmã também é atriz e tal, mas ela já fazia teatro na época, ela já cantava, ela tinha o Letuce, que era a banda anterior que eu já adorava e aí ela e o Lucas compuseram aquela marchinha que a Bianca canta e o Lucas que era do Letuce, ele tá na bateria lá no início quando a Bianca tá na frente da farmácia e tal, ele fez a música, aquela letra é minha, mas ele fez a música pra letra da musiquinha da farmácia e isso, Letícia fala francês que a mãe dela, Sônia, é professora de francês, ela fala francês e ela, essa coisa alta, imponente, né, uma figura e aí, ela é atriz, ela estudou teatro e tal, aí chamei ela pra ser a atriz francesa que rouba o papel da Bianca, ela foi maravilhosa, ela filmou tanto na primeira vez, né, quando a gente só tinha os quatro dias e depois voltou e refez a cena no, no, na refilmagem, né, eu acho a Letícia muito talentosa pra mim é uma alegria que ela tenha participado do filme, eles ganharam o prêmio de melhor trilha sonora no Fechal dos Gramados, é, e isso, e agora fiz o clipe que eu adoro, morro de orgulho desse clipe, dirigido pela Zoe Guglielmann, que é uma super diretora, assim, maravilhosa, é, e isso, vendo Letícia crescer e bombar e ser essa gênia que ela é, que ela já era nessa época, ela sempre foi, ela sempre foi muito talentosa, muito genial. Mas então tá, Karine, quero te agradecer muito esse papo, pra quem tá afim de assistir o Riscado ou revê, tá disponível no NetNow pra aluguel, então é um filme que tá super aí no alcance pra todo mundo e super obrigado, Karine, pelo papo, bom falar contigo. Tem no, tem no Vivo Play e no Oi Play também. Ah, também? Então tá, cheio de opção aí pra poder conferir esse filme que eu considero uma pélula e que a Karine tá num zentenho grandioso, assim como também tava em Benzinho. Karine, muito obrigada. Obrigada, obrigada. Só mostrar o outro aqui, ó, aqui. Olha aí a casa. Enquanto eu tava falando com você, tinha essa demonstração aqui na minha frente. Viu só? Muito obrigado, Karine, por ter arranjado esse tempo aí com essa garotada. Desculpa as confusões, mas obrigada, viu? Capaz. Tchau, tchau. 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 Tchau.